Primeiro eu agradecer a Deus, foi um jogo importante preparatório para a competição, para sergadores que estão perto de começar, a gente está aqui, a gente pode melhorar muito ainda, vamos melhorar, vamos trabalhar até o começo da competição, mas é importante vencer, a gente sabia que o resultado pouco importa, era mais importante o desempenho da equipe, como a equipe ia se comportar, por se tratar da primeira amistosa, mas o grupo constou que é bastante qualificado, um grupo forte, eu acredito que antes de começar a competição a gente vai evoluir muito, para colocar o centro onde ele merece estar.